Você, como indivíduo ou como casal, vocês como casal, o que é que vocês entregam, então, para esses filhos? Vocês estão modelando amor próprio? Vocês estão modelando autoacolhimento? Ou vocês estão modelando autocobrança autocrítica? E mais, outra pergunta, o que é que, intencionalmente ou não, está sendo transferido para os seus filhos? Vou tentar depurar um pouco mais. É nota alta? É performance? É ter carreira? É falar cinco línguas? É ser o melhor? Vocês valorizam as pessoas melhores? Mais grana, de repente, mais bonitas, mais magras? É isso que vocês valorizam? É sucesso? Não, quem tem valor mesmo é quem tem sucesso. Vocês valorizam que não se cometam os mesmos erros que vocês cometeram? Ou mais, que seus filhos nem cometam erros? Qualquer erro. Ou vocês valorizam ter um filho livre, com autoestima boa, com amor próprio, autoconfiante, com liberdade de escolha, sejam quais forem, elas serão acolhidas? Qual dos dois? Ai, doutora, depende. Você vai dizer assim, acho que tem que dar as duas coisas. Acho que tem que querer que a pessoa tenha liberdade, e querer também que ela ouça os pais a respeito de que carreira seguir, porque os pais, afinal de contas, sabem o que é melhor para os filhos. A gente vai falar bastante sobre isso na próxima live, que é sobre a projeção dos conteúdos dos pais ou das mães sobre os filhos. Agora, estas duas coisas, elas são diametralmente opostas. Não tem como ser autoconfiante se você objetiva ser o melhor, se o indivíduo cresce obstinado por ser o melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto